Boa tarde Ronald, boa tarde pra você. Vamos à previsão do tempo para essa sexta-feira, pra você que está acompanhando a Assembleia em Foco 1ª edição. Na capital, a previsão para essa sexta não varia muito do clima dessa semana. O dia começou parcialmente fechado e agora à tarde o sol deve aparecer, mas sem chance de chuva. Os termômetros marcam a mínima de 26 e a máxima chega até 31 graus. Já na cidade de Turiaçu, os termômetros variam entre 25 e chegam até os 33 graus. O tempo fica parcialmente fechado na tarde dessa sexta-feira lá na região. E pra gente encerrar, vamos à cidade de Balsas. O clima está quente por lá. Os termômetros marcam a mínima de 25 e a máxima chega até os 36 graus. Pela manhã foi sol entre nuvens, mas agora à tarde o clima deve abrir um pouco mais. É isso Ronald, bom fim de semana pra vocês e a gente volta a se encontrar segunda-feira. Até lá!